Olha só que legal, a série Gráfico Globo teve 11 números de outubro de 88 a setembro de 92, todos ótimos gibis, a série nada me chamou mais atenção do que isso, o demônio da mão de vidro do prolífico escritor de ficção científica Hal Ellison com ilustrações de Marshall Rogers. O roteiro por sua vez já estava pronto desde a década de 60, em 64 a história foi exibida na segunda temporada de quinta dimensão e não há praticamente nenhuma diferença entre a história do episódio e desta HQ. Para quem desconhece o Hal Ellison, ele foi escritor da história Sol D, também exibida no seriado, onde James Cameron pegou emprestado alguns elementos para o exterminador do futuro. Houve um acordo extrajudicial quanto a isso, por um valor nunca revelado, e Cameron foi obrigado a dar par dos créditos a Ellison. Quem quiser assistir ao episódio Demônio da mão de vidro, é muito fácil de encontrar, inclusive com legendas. O modo desta história parece muito confuso de plano, mas logo vai se esclarecendo. Na trama, o Tren é um sujeito desmemoriado, que se vê perseguido, com mão direita, parece feita com vidro, e dentro há componentes eletrônicos. Mas falta componentes para três dedos. Logo no início, ele consegue arrancar formações de um dos perseguidores, e ele se diz vindo do futuro há mais de 20 milênios, e que integra uma espécie do planeta Kaiban. De acordo com esse humanoide, é necessário coletar a mão do Tren. A cada dedo resgatado, a mão vai dando respostas a Tren. Logo, ele descobre o seguinte, que no futuro, a Terra foi invadida por uma raça alienígena, mas esta encontrou o planeta vazio, sem nenhum espécie humano. Sumiram 70 bilhões de pessoas. A viagem ao passado é possível, mas o retorno ao futuro seria impossível. Neste futuro, os invasores, os habitantes de Kaiban, estão morrendo sem explicação. Invadiram o planeta Terra, mas estão morrendo e não encontraram ali nenhum ser humano. E os aliens acreditam que a mão do Tren é o supercomputador que poderia dar todas as informações necessárias para solucionar todos esses problemas. A história começa amarrando mitos de mortais que vagariam pela Terra. Citando, por exemplo, o rei sumério Gigamesse, que já foi encarado como um semideus na mitologia. E Tren se queixa de não conseguir dormir. E ao conhecer, Consuelo Osada se incomoda com o fato de não poder lhe retribuir o afeto. Então, o que está havendo realmente só ficará claro após a conquista dos Três Dedos. E todas as respostas vêm desta forma, já no final da trama. A humanidade não poderia enfrentar a invasão e contaminou a atmosfera com a praga radioativa que só permitiria a vida inteligente novamente em torno de um século. Em tal futuro, haveria um meio da vida ser preservada em corrente elétrica. E assim foi feito com 70 bilhões de pessoas, as quais foram guardadas junto ao que seria o coração de Trent. Onde que ao final temos essa revelação de seu peito sendo aberto. E na verdade ele é um homem artificial. Foi criado para agir como humano, com medo, luta pela sobrevivência e empatia por seus criadores. Ele deve ter empatia pelos seres humanos. Enviado ao passado, então, Trent precisaria vagar sozinho por 20 milênios. Onde poderia reprovar a Terra após os efeitos da praga que no futuro foi lançado. A história conclui com o Consuelo fugindo com medo dessa revelação de sua natureza. E ele se distanciando, desejando apenas que após 20 milênios, permitam que ele possa ser desligado para enfim, finalmente dormir. Pelo menos isso. A HQ seguiu padrão, formato canoa, magazine, papel LWC, uma capa meio vagabundinha, 52 páginas. E acredito que entre nós não teve mais nenhuma republicação, o que é uma pena. É uma história divertida, tanto em quadrinhos quanto na TV. Aliás, a única diferença que eu vi entre o roteiro para a TV e o paragrafio foi contar o lapso de tempo. Na HQ, a gente retrocede 20 mil anos e na TV apenas mil anos. Enfim, é isso. Achei interessante compartilhar. Já havia falado aqui um pouco sobre grafiques dessa época, principalmente da Abril. Então agora falar um pouco de uma grafique da Editora Globo. Aliás, esta HQ é da DC. Tem algo bem curioso aqui. O checklist ao final. Em novembro teríamos o número 2 de Orquídea Negra, do Neil Gaiman. O primeiro número de Feio de Vingança, do Alan Mula. E a estreia por aqui do Sêndio, o primeiro número de Sêndio, pela Editora Globo. Fico por aqui. Abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho